A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aplausos 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 Boil Boil Oh Oh Okay Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. O que é isso? 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 O que é isso?